E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 2, dessa vez começando aqui uma seriezinha nova, a série da DLC Storm Island ou Ilha da Tormenta que vocês me pediram muito depois de ter visto a DLC de Velozes Furiosos, beleza? Eu tô aqui com missões de TR que eu mesmo customizei, beleza? No jogo, tá legal? Não é parte da DLC, é parte do jogo mesmo. Se vocês quiserem, depois da DLC eu ainda posso trazer um detonadozinho rápido de Forza Horizon 2, tá certo? Vou ter que recomeçar a história inteira, vai ser um saco pra mim, mas por que vocês eu faço, tá certo? Mas enfim galera, essa é uma série nova e como toda série nova eu peço pra vocês que vocês deixem aí o like de vocês, se possível favorito e de comentar, né? Logicamente, quem quiser que a série continue, tá legal? Que é lógico, é uma série de um jogo que não é costume aqui do canal tá trazendo, então é lógico que eu quero saber se vocês estão gostando ou não, beleza? Então, pra eu saber se vocês estão gostando ou não, é só deixar aquele likezinho maroto, tá certo? Que vai me ajudar muito na avaliação e na divulgação desse vídeo e logicamente na continuidade dessa série. Então, beleza galera, eu já marquei aqui no mapa onde vai... Ih, tá chovendo, fica derrapando. Eu já marquei aqui no mapa onde fica o evento do Storm Island, né? E eu tô indo pra lá agora, eu já comecei o vídeo aqui num lugar estratégico, né? Num lugar perto, num lugar próximo, então vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E lembrando, galera, que por ser uma série nova, eu posso parar ela a qualquer momento, beleza? Eu só não vou parar, é lógico, se os likes, o feedback, né? Não são os likes, os comentários, estiverem satisfatórios pra mim. Ou seja, se eu achar que vocês estão gostando da série, beleza? Então vamos lá, nossa senhora, eu nem ligo muito pra view dos vídeos, porque sabemos que Minecraft e GTA vai dar muito mais visualização que isso daqui, tá certo? Mas, se tiver uma proporção de likes boa, eu continuo. E eu já tô falando muito de likes, tá ficando repetitivo, foi mal, né? É que é bom esclarecer pra galera antes de tudo. Então vamos lá. Paco de expansão, Forza Horizon 2, Storm Island. Viajar para Storm Island e vamos nessa. Ok, vamos ver qual é a desse carro. Vamos pegar a estrada até o centro. Demora um pouco pra se acostumar com a ilha. É diferente de tudo que vocês já viram no Roller-Royce. Não esqueçam, não é uma corrida. Mas ninguém gosta de ficar em último, né? Beleza, galera. Caraca, nós já pegamos um carro cabuloso aqui. Vamos lá, né? E esse daqui é um início parecido com o da história do Forza Horizon 2, né? E até mesmo com a do Veloci Furiosos, que a gente pega um carro aí no iniciozinho e tem que chegar no centro da ilha, né? Só que no caso aqui, ao invés de ser na estrada, é um lugarzinho mais off-road, né? É terra. E é legal, gostei. O carrinho lindo aqui é uma Ranger da Ford, né? Da Ford. Então vamos lá. E a trilha sonora é maneira também, vocês estão vendo? É maneirinha. Eu preferi do Veloci Furiosos. Mas é lógico, a série tá só começando. Eu ainda não vi nada aqui da trilha sonora, beleza? E dessa DLC. Então vamos lá, né? Bem, carro off-road eu não preciso me preocupar em cortar caminho pela terra, né? Nem nada. É só passar por cima mesmo que se dane, hein, moço? Vamos lá. E pessoal, quem tá perguntando muito aí da lenda dos campeões da série de Minecraft, né? Pessoal, eu sugiro aí que vocês estejam... Que vocês me sigam no Twitter ou então curtam a minha página do Facebook. Eita, o cara me forçando aqui. Ou curtam a minha página do Facebook que eu explico tudo sobre o canal, tudo que tá acontecendo. Se vai ter falta de vídeo, se não vai, essas coisas. Eu explico tudo por lá, tá certo? Beleza. O The Island Tour é um caso à parte, separado das corridas em que você tava participando no continente. Você vai passar por vários campeonatos diferentes aqui na ilha. Cada um tem temas ou disciplinas específicas. Aqui você pode ver todos os campeonatos que fazem parte do tour. Conforme você for completando, vamos abrir mais campeonatos pra você. Ganhe campeonatos suficientes e você será convidado para o The Island Tour Finale. Que vai testar tudo o que você aprendeu aqui. Beleza, galera. Então é o seguinte. Como eu ia dizendo, eu fui interrompido aqui pelo cara que começou a falar. Teve um problema com o boleto. Na verdade, não teve problema nenhum. Acabou a mensalidade, acabou o mês que a gente tinha pago. Porque o host do servidor deixou de ser patrocinador da série. Então a gente teve que pagar um boleto por um mês e tal. E como tiveram alguns youtubers que não puderam gravar essas coisas, a liga. A gente atrasou um pouco a liga, né? E aí acabou que terminou o mês. E agora a gente tá tendo que pagar outro boleto. Então por isso o servidor tá offline. Então eu não tô podendo gravar, tá certo? Isso aqui é uma explicadinha meio rápida que eu tô dando, tá certo? O Mundo Alvão fez um vídeo explicando tudo direitinho sobre isso. E eu expliquei também no meu Twitter e na minha página do Facebook. Então eu sugiro que vocês aí que gostam de acompanhar o canal, de saber dos vídeos mesmo. Não só de jogar comigo, mas querem saber dos vídeos. Eu sugiro que vocês curtam a minha página do Facebook e sigam o meu Twitter. Ou um ou outro. Tanto faz. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ele explicou que a gente tem que fazer algumas corridas aqui. Na verdade, alguns festivais, eu não sei, alguma coisa assim. Pra completar aqui e ir pro torneio, beleza? De cada temporada. Tem várias temporadas aqui. Então beleza, são o quê? Tier 4, 3, 2, 1... Eu tô na quinta? Ou na sexta? Eu tô na sexta. Então, são 6 tiers, né? Dependendo aí de como... Eu preciso de 12 troféus pra chegar no final. Troféus, troféus, sei lá. Que se dane. Então, pelo jeito, vamos tentar fazer um troféu por vídeo, né? Então vamos lá. O campeonato Extreme Off-Road. Alguns dos carros deles são piratos. Então espero que esteja preparado. Beleza, galera. Então vamos marcar já aqui, né? Beleza. Te vejo por lá. Beleza, pessoal. Então eu tenho que ir pra lá, né? E aqui é uma ilha bem off-road mesmo. Eu gostei, hein? Nem tem estrada. Eu acho que nem tem asfalto aqui. Eu acho que é tudo terra. Nossa, perdi o controle aqui pro carro. Calma, calma, Ford. Calma. Uma Ford Ranger. É Ranger? Aqui? É. Uma Ranger. Bonitassa, hein, galera? Olha isso. Que isso, pessoal. Carro lindo. Eu me amarro em carro assim, nesse estilo off-road mais customizado, né? Pra competição. Não sei por quê. Eu gosto. Bem, vamos entrar aqui no evento. Beleza, galera. Então vamos lá. Começar aqui. E tem obstáculos na nossa frente, hein? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bora. Vamos lá, né? O objetivo é chegar em primeiro. Eu sempre. Eita, eita, passei. Caraca, vocês viram isso? A pista fechou ali no meio? Nossa, e esse... Essa Land Rover aqui é uma Land Rover? Eu acho que é. Não quer deixar eu passar, mas já era, né? Ai, 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 ai. Nossa, Sassi. Nossa, cara. Que mole foi esse, mano? Sorte que a corrida é comprida, né? Tá em 13% ainda. Vamos lá. Eu vi a árvore de longe, mas eu não consegui desviar dela, pessoal. Por causa da chuva e da terra, né? Provavelmente. Vamos lá. Nossa, o pessoal aqui gosta de fechar, hein? O NPC aqui nessa... Nessa DLC aqui gosta de fechar a gente. Vamos lá. Vamos passar por aqui. Beleza. Vamos lá. O pessoal não tá acelerando muito. Eu também não. Tô bem lentinho mesmo. Eu tô aqui, uns cento e tanto por hora. 130, é? Pra quem tá acostumado lá com o nitro do Velocity Furious, meter uns 300 por hora, 400 quase, né? Isso aqui não é nada. Isso tudo bem. Vamos lá. Tô em sétimo. Eu tô muito longe do primeiro colocado, galera. Vamos lá. Vamos lá. Acelera, assassin. Acelera. Acelera, Jesus. Vamos lá. Nossa, complicou, hein? Tá complicado, hein? A gente já tá na metade da corrida aqui. 50% dela. Ó. Aqui começaram a aparecer os obstáculos. Vamos lá. Passei. Boa. Bonito. Que isso? Tamo em quarto. Vamos lá. Ainda tem chance da gente pegar aqui o pódio. Só ultrapassar esse carrinho daqui. Nossa, que carro é esse, pessoal? Aqui na frente. Não tô reconhecendo ele. E aí? Do que importa, né? Passei. Vamos lá. Primeiro, segundo. Tô aqui na minha frente. E a gente ainda tá... Ainda falta uma porrada aqui na corrida. Vamos lá, né? Ainda dá pra gente alcançar eles. Ponto de habilidade recebido. Depois eu olho. Vamos lá. Ai, 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 ai. Beleza. E diferente do... Da DLC de Velocity Furious, galera. Essa DLC aqui, ela não é independente do jogo, né? Pra você ter essa DLC, você tem que ter o jogo. Tá certo? Você tem que estar com CD ali no jogo. Se eu não me engano, né? Tenho quase certeza disso. Vamos lá. Boa. Tô em segundão já. Primeiro tá aqui na frente. Só ultrapassar ele agora e manter a corrida, né? E eu gostei desse carro. Ele até que vira bem nas curvas, pessoal. Vamos lá, ó. Tá vermelhão aqui. Eu nem freiei. Já fui, já emendei na outra curva. Já passei. Olha só que bonito. Que bonito fazer isso, né? Ponto de verificação aqui. E essa nem tem tantos obstáculos, né? Mas como é a primeira corrida, eu já não esperava tanto assim. Já esperava uma corridinha bem fácil mesmo. Até que foi complicado pra eu chegar em primeiro. Mas tamo aí, chegamos. Então, beleza, galera. Vamos lá passar aqui, né? Beleza, galera. Primeiro campeonato aqui. Primeira vitória, na verdade, né? Pra chegar no campeonato. Aqui você carimbou seu primeiro Island Tour Championship. Seu primeiro passo no caminho até a Island Tour Finale. Ah, beleza, então, galera. Então, eu tenho que ganhar 11 campeonatos. 12, né? Mas já ganhei um agora. Pra chegar na Island Tour Finale, né? No final da Storm Island. Bem, então, será um vídeo pra cada campeonato. Provavelmente, esse foi o único campeonato com uma corrida, né? Provavelmente, os próximos vão ter duas, três corridas. Então, vamos que vamos aqui, continuando. Esse vídeo vai ficando por aqui mesmo. É só o primeiro episódio dessa série, né? Que deve ter a mesma quantidade de episódios, mais ou menos, que a de Veloce Furiosa. Uns 11, 12 episódios. Beleza? Então, vamos que vamos, né, galera? Vamos continuando aqui. Volte até o centro pra entrar no próximo campeonato do The Island Tour. Beleza, tenho que ir até o centro aqui agora, né? Então, galera, é isso aí. Já vou me despedindo aqui de vocês. Aqui no Matagal, né? Passando com o carro por cima de tudo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Forza Horizon 2. Eu sei que eu gostei bastante. Nossa, ele bateu numa árvore mesmo e levou. É isso mesmo que eu vi? Ai, ai, ai. Beleza. Como eu disse, ganhar um campeonato abre outros campeonatos pra você competir. Dá uma olhadinha e escolha o próximo. Beleza, pessoal. A gente ganhou então aqui o nosso primeiro campeonato. São um, dois, três, três... São quatro, né? Junto com isso aqui. São quatro campeonatos pra abrir aqui um torneio ou alguma coisa do tipo, né? Um evento nessa tier, né? Nessa separação aqui. E são seis tiers. Então, tem bastante coisa ainda pra gente fazer, né? Vão que vamos. Ah, são doze... Será que são doze troféus? Só pra chegar nessa daqui? Não, falta um troféu necessário. Beleza. Bem, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se possível, favorito. E de se inscrever pra receber muito mais vídeos como esse. Lembrando, Forza Horizon 2 aqui, Storm Island, a Ilha da Tormenta, será toda terça e quinta, beleza? Às seis horas da tarde, tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se possível, favorito. Como eu já falei de novo, não sei porque eu tô me repetindo, galera. É porque eu gostei muito dessa DLC, beleza? Então até a próxima, valeu e fui! Não esqueça de me seguir nas redes sociais, valeu!